E aí Bom, acho que todos nós já tivemos momentos em que nos sentimos que não estamos a ser suficientemente eficientes a comunicar e além disso, não estamos satisfeitos com isso. Ou seja, parece que estamos a falar para uma pessoa e não encontramos uma receptividade da outra pessoa e parece que não conseguimos passar a mensagem ou recebê-la. E eu acho que muitas vezes podemos fazer alguma coisa para mudar isso. Bom, eu resolvi começar por... Bom, este título é o título de um livro que eu achei extremamente curioso, que é Nem eu me explico, nem tu me entende. E cabe espelhar montes de relacionamentos entre as pessoas. Depois, mais uma citação. Acho que alguns dos mais velhos que estão por aqui, oufas de carros, já devem conhecer esta fotografia. Eram quatro grandes pilotos de Fórmula 1. E esta frase, todos andamos à procura de emoções, só temos de encontrar uma maneira de as viver. A ir tanto sempre. Bom, é assim, isto para mim é... Concordo plenamente. Todos andamos à procura de emoções, ou seja, todos estamos num determinado sítio e com uma determinada intenção e objetivo. E muitas vezes, aliás, eu diria quase sempre, não sei se concordam, que só podemos chegar a isso comunicando com os outros e trocando ideias. E muitas vezes é preciso sincronizarmos os nossos objetivos com as outras pessoas, de forma a conseguirmos comunicar com elas. Certo? Bom, começando por o que é a comunicação, as definições. Temos aqui, eu escolhi duas, uma delas é transmitir e enviar aos outros as nossas ideias, pensamentos, sensações e informações, através de diversos meios de expressão. Isto é, a comunicação acaba por ser uma troca de algo que nós sentimos e que nós entendemos de uma determinada maneira para os outros. E muitas vezes o desafio está em conseguirmos que os outros entendam como nós pensamos. e depois, e diversos meios de expressão, que é outra, uma das grandes, acho que é um pouco, algo que nós não exploramos bem, porque é dito que a comunicação deve ter 70% da parte não verbal, isto é, de olharmos para os outros e percebermos o que é que eles estão a sentir, como é que eles estão a sentir a razão que nós estamos a dizer e tudo isso, e apenas 30% da parte verbal. Bom, nós muitas vezes, acho que não estamos treinados em relação a isso. Acho que todos nós já tentamos falar com pessoas estrangeiras. Onde é que anda o Kelvin? Não faço ideia. Mas então, e que muitas vezes parece que não conseguimos comunicar com eles, tentamos fazer gestos e não sei o quê, mas parece que não saímos do mesmo sítio. Teoricamente podíamos, só que muitas vezes nós não estamos estimulados o suficiente para isso. Então eu acho que muitas vezes tem muito a ver com perceber as sensações dos outros e também sermos abertos em relação ao que pensamos para os outros, termos mesmo transparentes em relação ao que pensamos. Bom, depois, processo de fazer participar um indivíduo, um grupo de indivíduos ou um organismo situados numa dada época e lugar nas experiências de outro, utilizando elementos comuns. Cá está, eu acho que grande parte do conhecimento que nós temos acaba por vir de experiências. E muitas vezes, e como nem todos tivemos as mesmas experiências, nem perto disso, acho que muitas vezes podemos partilhar isso e podemos sempre aprender uns com os outros, que é outra das mensagens que eu pretendo passar e que muitas vezes acho que há um certo olhar dogmático em relação a isso. Porque, assim, muitas vezes há pessoas que se colocam numa determinada posição do género. Eu estou aqui para ensinar, eu sou o seu superior à hierárquica, uma coisa do género, e, portanto, não posso aprender com uma pessoa, com um aluno ou com um subordinado, etc. E eu acho que isso não faz qualquer sentido. Portanto, cá está, todos tivemos experiências diferentes, portanto, todos podemos aprender uns com os outros. Por seguintes, por que falhamos? Quais são as falhas mais comuns? Muitas vezes há hostilidade, e acho que todos já sentimos isto, falamos com uma pessoa, e ela, ei, não me chatei, estou ocupadíssimo. Não é muito agradável. Depois, as hierarquias e funções, era o que eu estava a dizer há pouco. Muitas vezes somos a capacidade de passarmos a mensagem que acaba por ser tapada pelo estatuto que ocupamos. Depois, a pressão temporal. Ou seja, estamos cheios de pressa e não pensamos que estamos a perder o dobro do tempo do que devíamos, porque não estamos a prestar atenção suficiente ao diálogo. Depois, falta de conhecimento de nós próprios, porque eu acho que nós precisamos de nos conhecer bem e de perceber que sinais é que estamos a enviar ao outro, de maneira a conseguirmos compreender a mensagem do outro também. A comunicação é completamente recíproca. Portanto, tudo isto se resume à clareza. E depois, será que comunicamos de forma objetiva? Eu acho que todos nós já tivemos uma situação em que conhecemos uma pessoa que não nos parece muito inteligente, muito perspicaz. Então, eu tenho aqui um exemplo que satiriza um pouco isso. Que é, José, vou para casa. E essas pessoas começam a voar. Só que depois dizemos, José, corra para casa. E ele já percebe. E corre para casa. E livramos-nos dele. Mas, às vezes, cá está. Temos de ser objetivos e temos de adaptar a nossa linguagem com quem estamos a falar. De maneira... Porque o método de comunicação que funciona muito bem com uma pessoa pode não funcionar com outra. Portanto, eu acho que nem sempre somos objetivos. Pronto. Minha mãe está a ser desmanchar a rir. Não percebo porquê. Portanto, tudo isto se resume a ser assertivo. Ou seja, manter com os outros relações baseadas na confiança e não no domínio do calculismo. Isto é, estarmos abertos a tal reciprocidade. Depois, não deixar que nos ponham os pés em cima. Eu acho que isto tem muito a ver com a parte da hostilidade que falávamos há pouco. Todos já, acho que provavelmente já ouviram falar nas leis de Pavlov que têm a ver com a reação dos seres vivos a determinados estímulos que se vão repetindo. Então, acho que se nós temos uma atitude hostil... Se as pessoas têm uma atitude hostil para connosco, nós não podemos tratá-las como se nada se passasse porque, claro, elas foram bem tratadas depois disso. Então, vão... vão perpetuar esse comportamento. Mas, por outro lado, também não podemos descer ao nível delas e desatar a arreglar porque isso pode nos prejudicar a nós, claro. Então, não deixar que nos ponham os pés em cima é mostrarmos uma atitude de... Eu não gostei disso. Isso não quer dizer que vá matar-te por causa disso, mas não gostei e pronto. E mostro os meus descontentamentos. Depois, ser assertivo é estar à vontade no face a face. Cá está. Não estarmos a tentar esconder nada. E, portanto, mostrarmos uma postura aberta. Procurar compromissos realistas e, em caso de desacordo, negociar na base do interesse mútuo. Esta parte explica-se, portanto, bem. Depois, pôr o jogo na mesa. Negociar com base em objetivos precisos e claramente enunciados. Ou seja, definirmos o que é que queremos... Qual é a mensagem que nós queremos passar. Eu acho que isso é, muitas vezes, o que nós não percebemos. Depois, gerir o ambiente circundante. Aquesta é outra. Nós, às vezes, não nos adaptamos ao ambiente. Então, e acho que todos compreendemos a importância disto. Porque vocês imaginem que uma pessoa qualquer, um indivíduo que vai para a sede do KGB, falar sobre os malefícios do comunismo. Não é seguro, acho eu. Depois, ser verdadeiro, ser eu próprio, sem dissimular os sentimentos. Cá está, estarmos abertos a que os outros vejam como nos fazem sentir. E o contrário, estarmos atentos à parte não verbal. E pronto, acho que é isto. Depois, algumas frases que eu acho que muitas vezes são importantes na comunicação e que há-me por fazer sentir o nosso alvo, isto é, entre aspas, isto é, a pessoa com quem estamos a conversar, que há-me por fazer sentir melhor porque estamos a admitir algo que muitas vezes há certos problemas em fazê-lo. Que é, por exemplo, admito que o erro foi meu. Cá está, nós estamos a mostrar que estamos abertos em relação ao erro e que não nos vamos crucificar por isso, mas que compreendemos a importância do nosso erro, compreendemos que erramos e, como tal, podemos dizer isso aos outros de forma a que eles sabem que nós temos consciência do que fizemos. Então, você fez um bom trabalho, acho que isto é extremamente motivador. É assim, acho que toda a gente gosta de ouvir elogios, certo? Acho que toda a gente fica contente quando faz um bom trabalho. E então, eu acho que há uma importância enorme de nós darmos a entender isso e sermos abertos em relação a isso. Depois, qual a sua opinião? Mostra que não temos a tal perspectiva dogmática de que eu falava há pouco, que estamos abertos à opinião dos outros, porque todos podemos aprender com todos, não importa o quão diferentes somos ou a diferença das nossas posições, porque estamos a comunicar e tivemos experiências diferentes e tivemos conclusões diferentes, se calhar, das mesmas experiências, e eu acho que isso faz com que possamos aprender imenso. Depois, faça o favor, que é também uma maneira de mostrarmos a importância do que os outros podem fazer, não é? E muito obrigado. Ok. Ainda não me estou a despedir. Depois, resumindo. Aquela caixa... Adequar a mensagem ao receptor, cá está. Não podemos falar da mesma maneira para um grupo de pescadores ou para um grupo de executivos de topo, não é? Depois, ser oportuno e objetivo, isto é, pensarmos se isto é a altura correta de falarmos e de mostrarmos o nosso pensamento. e também irmos direto ao assunto e não estarmos a tentar florear e cobrir uma coisa porque estamos com medo que os outros não concordem connosco, não tenham a mesma visão. Eu acho que não termos a mesma visão que outros de um determinado assunto é das melhores coisas que nos pode acontecer, porque vamos aprender muito mais argumentos diferentes em relação a isso, em relação a determinado assunto, além de que toda a discussão parte de um dado comum, é que nós podemos pensar exatamente o contrário, mas, ao mesmo tempo, ambos temos uma opinião formada em relação a determinado assunto e podemos conversar sobre isso. Então, todos temos algo em comum e todos podemos rentabilizar a experiência uns dos outros. Depois, utilizar a linguagem não verbal e observá-la também, porque lá está, por exemplo, eu estou aqui a falar convosco, se eu me puser a falar assim, eu posso continuar a falar convosco e posso estar a ler isto, entretanto, mas vocês daqui a um bocadinho estão completamente, não me estão a ligar nenhuma, porque vocês não estão a olhar para mim, não estão a ver o que é que eu quero dizer com isto, qual é o ênfase que eu dou a determinadas coisas e então vão logo perder o foco. Eu acho que isso é uma das grandes falhas da comunicação. Depois, evitar ruídos, isto é, acho que a nós todos já nos aconteceu, por exemplo, tentarmos conversar com uma pessoa e a mim já me aconteceu, claro. Tentámos conversar com uma pessoa e a pessoa diz cinco asneiras em seis palavras, por exemplo. Nós vamos perder a outra palavra, porque aquilo é tanto disparado que uma pessoa já... O que é que estás para aí dizer? Repete lá, mas agora sei asneiras. E acho que isso é um grande problema. E acho que muitas vezes estas regras estão por ser fundamentais. E pronto. E é basicamente isso que eu queria dizer. Contra todas as expectativas, parece que ficou bem. E pronto. E muito obrigado a todos. Muito obrigado. Só um minuto. Minuto. Muito obrigado a todos os que me apoiaram e a todas as pessoas com quem eu já aprendi algo. Isto é, todas as pessoas que eu alguma vez conheci. E nesta sala, acho que já aprendi algo com quase toda a gente hoje. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.